Olá, pessoal. Meus cumprimentos aos ouvintes da Jovem Pan News e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Grupo JC de Comunicação. Vou falar um pouquinho sobre o trânsito na nossa cidade. Hoje, a Avenida João Polastre já está interditada, ok? Das oito da manhã, a gente fará a troca da iluminação. A Avenida 5 de Batuvi continua fechada. Solicitamos a todos que usem o acesso Bom Sucesso Novo Venzel, principalmente os caminhões pesados, que estão usando a entrada da Avenida 1, da SP-191. Lá, nós temos uma ponte que não está projetada para veículos pesados. Estaremos fazendo a fiscalização. A nossa sinalização estará pelo Jardim Primavera, Jardim Claré, Cidade Jardim. Avenida Visconde do Rio Claro. No cruzamento da Rua 14, estaremos fazendo a troca dos focos semafóricos. Na altura da Avenida 2 e da Rua 11, a Secretaria de Recapes estará fazendo o Recapiamento Asfáltico. Por isso, teremos meia pista, tanto sentido Lago Azul, quanto sentido Rodoviária. Fechamentos hoje na área central, na Rua 6, com a Avenida 14. São dois horários, das 8 às 9, das 14 às 15. Obra de Recapi, teremos no Jardim das Paineiras, na Rua 26, na Rua 21 e na Avenida 23 do Jardim Claré. Tapa Buraco estará no Jardim Cervezão, no Arco-Íris, no Vila Olinda, na Avenida 66, no centro da Rua 11. Suavização de valetas não teremos hoje. Serviços públicos estará fazendo podas e supressões na Rua 1, entre as Avenidas 16 e 18. Rossagem, limpeza e pintura de guias estará pelo Vila Nova, Vila Alemã, Parque Universitário, na frente da UPA da 29, o canteiro central da Rua 9 até a Rua 11, na Avenida Presidente Kennedy, na Rua 80A, na Rua 28 do Jardim São Paulo e nas praças do Bela Vista, IP, nas praças do Santana e no Araucária. GCM, Bombeiro, SAMU informam que nós tivemos cinco acidentes, quatro deles com moto. No trânsito, escolha a vida.